Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Não sei se você sabe, mas Nova York era uma cidade extremamente violenta, uma cidade completamente dominada pelo crime, mas uma cidade que hoje vive índices de redução da criminalidade impressionantes, os menores índices desde que esses estudos começaram a ser feitos no ano de 1951, no ano de 2017, por exemplo, a cidade teve apenas 290 homicídios, o que é uma redução tremenda, e é claro que muitos estudiosos se debruçaram sobre isso e entenderam o que fez essa situação terrível reduzir. Eu me pauta aqui hoje uma matéria da VBC, que eu vou deixar aqui no link para vocês na descrição do vídeo, primeiro passo dos quatro passos fundamentais que fizeram a criminalidade reduzir em Nova York, primeiro, número maior de policiais, tá certo? Um aumento de 35% na quantidade de policiais entre 1990 e 2000, quando o número ultrapassou 53 mil funcionários, segundo os dados oficiais. Foi o maior crescimento registrado numa metrópole com mais de 250 mil pessoas nos Estados Unidos, tá certo? Além disso, tecnologia. Isoladamente, se você for ver, uma maior quantidade de policiais sozinho não garante a resolução do problema, mas no caso de Nova York foi acompanhada de uma mudança drástica na tecnologia também. Além dos computadores também, a gente vê ali em Nova York também o monitoramento por câmeras, né? A cidade completamente monitorada. Além disso, mudança de estratégia, tá? E aí, é claro, um dos pontos que geraram mais controvérsia, mas é uma controvérsia que é comprovada e legitimada pela redução na prática dos índices de criminalidade, tá? A mudança de estratégia, tá certo? Qual foi a mudança de estratégia? Foi uma mudança de estratégia de tolerância zero. É claro que o pessoal da esquerda ficou completamente indignado, fizeram passeatas, fizeram reclamações, fizeram tudo, mas nada pode contestar a redução drástica dos dados de violência em Nova York, tá? Então, pessoal, eles fizeram a teoria lá da tolerância zero e a teoria das janelas quebradas, né? Que significa que se você está num lugar e vê uma janela quebrada, você tem a sensação de que não tem ninguém vendo e você é estimulado a também desrespeitar o ambiente, de respeitar a realidade, tá? Então, pessoal, uma das medidas mais importantes foi a questão da tolerância zero. Então, muitos lugares ali onde eram pontos de uso de entorpecentes e tal, hoje são praças super tranquilas, porque qualquer posse de qualquer tipo de entorpecente já era julgada com uma tolerância, intolerância total, não tinha margem para qualquer tipo de conversa. Foi pego ali portando entorpecente, já era, o cara já era completamente enquadrado, tá? E aí, pessoal, a gente está vendo um projeto semelhante sendo trazido para o Brasil, que é o projeto do excludente de ilícitude, tá? O presidente Bolsonaro está montando o projeto ali, apresentando para o Congresso Nacional e, como ele lembrou, tudo passando sempre pelo Congresso Nacional, ou seja, passando pela coletividade, sendo feito em comum acordo e esse projeto excludente de ilícitude, ele permitiria que uma ação de garantia da lei e da ordem GLO pudesse atacar frontalmente a questão da criminalidade no Brasil. Isso pode ser um projeto que vai realmente mudar a realidade do nosso país. É possível que nós vivamos, assim como Nova York, uma realidade de mudança drástica nos índices de criminalidade, índices esses que já têm tido uma queda considerável com a gestão do ministro Sérgio Moro. É verdade que algumas medidas podem atrapalhar essa redução da criminalidade, como a queda da prisão em segunda instância, né? A questão da prisão em segunda instância e também a lei de abuso de autoridade, mas vamos continuar aqui acompanhando porque pode ser que esses problemas sejam contornados. A questão da prisão em segunda instância pode voltar por meio de uma alteração do Código de Processo Penal ou então de uma PEC, um projeto de emenda constitucional que está sendo debatido lá em Brasília. E é possível que o que a gente vê em Nova York aconteça no Brasil também. Basta ver se essas medidas vão conseguir caminhar. O que é importante a gente perceber, que eu já disse para vocês, é que se por um lado existem muitas medidas que tentam aliviar a punição de crimes, políticas essas que estão diretamente envolvidas com a questão do abolicionismo penal, o abolicionismo penal é uma teoria do direito que acha que o direito só pune o desfavorecido, o pobre e privilegia os ricos, por isso tem que dar uma aliviada na punição. É uma teoria de descriminalização, ou seja, certas condutas deixariam de ser crime, como por exemplo roubo de celular, eles estão querendo que roubo de celular deixe de ser crime, partindo do princípio da insignificância, né? Ah, mas foi um crime insignificante, não vale a pena acionar o poder judiciário por causa disso. É nesse nível de papo que a gente está envolto hoje. Agora, se por um lado existe o pessoal da oposição que defende o abolicionismo penal, a descriminalização e a despenalização, por outro lado, a gente fica surpreso quando a gente vê um levantamento, por exemplo, do site Metrópolis, que mostra que entre janeiro e novembro de 2019, os parlamentares em Brasília apresentaram 161 projetos de lei que aumentam ou endurecem as penas de vários crimes, tá? Para vocês terem ideia, no ano anterior foram registrados apenas 45 projetos, nesse ano já 161 projetos. Então, a gente está vendo um grande conflito de interesse ali no poder legislativo, que é um grupo querendo aliviar as penas e aliviar os crimes, um outro grupo querendo aumentar as penas e aumentar a punição pelos crimes. Esse número desses projetos que prevêm endurecimento das penas está aumentando, então está se criando um contexto favorável para que uma medida como essa de excludente de licitude possa ser implementada. Aí, é claro, os jornalistas ali sempre vão perguntar, ah, mas a ideia desse projeto é dar uma liberdade total para que as forças policiais podem fazer o que quiser, podem sair eliminando os criminosos. E aí o presidente lembrou que dentro desse projeto vai haver punição em caso de dolo, mesmo com esse excludente de licitude, ou seja, punição em caso de excesso. E aí a gente lembra essa questão do excesso do caso Ana Hickman e a questão do excesso da legítima defesa. Então, a gente tem que ficar atento também, porque a própria legislação penal brasileira diz que você pode usar de legítima defesa para impedir uma afronta contra você ou contra terceiros, mas você não pode usar esse excesso. Então, ao contrário daqueles que acham que o projeto de excludente de licitude que o Executivo está apresentando dá uma liberdade total de ação, não, haverá sim punição em caso de dolo, mesmo com excludente de ilicitude, tá bom, pessoal? Então, é possível que esse projeto, caso seja implementado, consiga reverter toda a facilidade que tem sido trazida nesses últimos tempos com relação ao crime, tá? A gente sabe que se para cá o Marx, no Manifesto do Partido Comunista, o marginal, ele não era visto com muita empolgação em termos de revolução, Marx não acreditava que o trabalhador marginal, aquilo que ele chamava de lumpenproletariado, poderia ser usado para a revolução comunista, mas nós sabemos que, já na teoria crítica, o pessoal da Escola de Frankfurt, como um dos seus maiores expoentes, o Herbert Marcuse, para ele, sim, como o proletário se tornou a classe média e envolvido ali na sociedade de consumo, o grande grupo revolucionário deveria ser aqueles que vivem à margem da sociedade. E eu queria indicar para vocês alguns livros, para vocês entenderem melhor sobre essa questão, lembrando que a minha livraria, da livraria Daniel Lopes, cujo link está aqui embaixo, está com uma promoção especialíssima de Black Friday, na verdade Black Week, na semana, e eu quero indicar alguns livros para vocês que tratam exatamente desse tema e vão te ajudar a entender o que está acontecendo. O primeiro é o livro do professor Olavo de Carvalho, A Nova Era Revolução Cultural. Esse livro tem um apêndice interessantíssimo, em que o professor Olavo vai fazer uma reflexão sobre como o Brasil deixou de ser a terra da praia, do carnaval, das maravilhas. O Rio deixou de ser também a cidade maravilhosa e virou uma cidade controlada pelo crime. Na página 97 tem um capítulo do apêndice que é As esquerdas e o crime organizado. É fundamental você ter acesso a esse material aqui para você entender o que está acontecendo no Brasil hoje e entender a importância desse projeto de excludente de licitude. Você tem aqui o livro Insegurança Pública, que é do especialista em segurança, Jorge Nesluca, que é tenente coronel da polícia. E esse livro aqui, pessoal, está com 60% de desconto, tá? Ele está saindo de R$60,00 por R$26,00. Olha o nível do desconto que está acontecendo aqui, tá? Insegurança Pública, apontamentos e memórias de um comandante veterano. Fundamental para você entender. Mentiram para mim sobre o desarmamento do Bené Barbosa e Flávio Quintela também. Fundamental para você entender esse debate sobre segurança pública no Brasil. E além disso, tem também esse aqui, a guerra contra as armas também, que tem tudo a ver com essa questão do desarmamento como uma estratégia para, na verdade, favorecer o crime organizado. Se você for pesquisar, você vai ver também lá na livraria, o livro do professor Olavo de Carvalho, Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, também com 60% de desconto, saindo de R$54,90 por R$21,96, tá? Tem vários livros legais aqui que eu quero indicar para vocês, do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, do David Horowitz, também está com desconto especialíssimo. Esse aqui, se você não leu, você não sabe o que está acontecendo no mundo hoje. Política, Ideologia e Conspirações, tá? Você vai entender por que bilionários financiam a esquerda no mundo afora e por que o mundo está do jeito que está. Além disso, tem outro livro muito legal aqui, O Diabo na História, que é do professor da Universidade de Maryland, que é o Vladimir Tismaniano, Vladimir Tismaniano, tá? O Diabo na História, comunismo, fascismo e algumas lições do século XX, fundamental para você entender a nossa realidade hoje. E tem alguns outros aqui que eu sempre falo, que é a Poneurologia, Psicopatas no Poder, do psiquiatra polonês Andrew Lobachevski, Lobachevski, comunista exposto do Clionis Caso, que é um livro de base do FBI e da CIA. Além disso, você tem aqui também o KGB, do Vladislav Bittman, Manual Politicamente Incorreto do Comunismo, também do professor Olavo de Carvalho, A Longa Marcha da Vaca para o Brejo, Desinformação do General Yom Nehaipatia, por vários outros títulos que você não pode perder caso seja um amante do conhecimento e tenha plena convicção de que conhecimento é poder. Pessoal, esse projeto de excludente de licitude pode fazer com que o Brasil, assim como Nova York, veja os índices de criminalidade caindo drasticamente, uma vez que darão uma resposta à altura para toda a questão do crime organizado no Brasil. Então, é uma proposta a ser defendida e a ser valorizada e a ser divulgada, por isso convido a você a divulgar esse vídeo para que as pessoas entendam a importância disso que está acontecendo no Brasil hoje, sabendo que não é uma autorização para as forças policiais fazerem o que quiserem. Pelo contrário, como nós vimos, existe uma previsão de excludente de licitude dentro desse projeto, dentro do projeto excludente de licitude existe uma previsão de excesso por dolo, tá? Caso de dolo mesmo dentro do excludente, tá bom? Pessoal, dê uma olhadinha aqui na livraria da Neolopes aqui embaixo, promoção está imperdível por curto período, é só essa semana, títulos com 60% de desconto, você não vai achar isso facilmente em outro lugar, eu te garanto. E eu convido você, caso gostou do vídeo, clique no like, que ajuda muito o canal aqui ter a sua repercussão. Se você já é inscrito no canal da Neolopes, veja se a sua inscrição está ativa. Caso ainda não seja inscrito, convido você a se inscrever no canal, tá bom, pessoal? A gente volta hoje às três e meia da tarde, Deus assim o permitindo, com a nossa live da tarde, tá? Espero vocês para nós conversarmos ao vivo hoje na parte da tarde. Um abraço, fiquem com Deus, examinem todas as coisas que a gente tem que é bom, nunca se esqueçam, conhecimento é poder. Um abraço, valeu!